Oiê! Hoje iremos falar sobre uma peça muito democrática. Tenho certeza que você tem ao menos uma no seu quarto roupa, que são as leggings. Gente, eu amo legging. Você assim também, você ama usar legging? Se é, escreve aqui embaixo. Aliás, já curte esse vídeo se o assunto já te interessou, porque isso me ajuda a alavancar aqui, me ajuda aqui no YouTube. E, aliás, fique à vontade para se inscrever no meu canal, que eu trago dicas com muito carinho para vocês do universo da moda, uma moda inclusiva. Gente, eu amo legging. Legging, ela é confortável, ela não amassa. Ela tem inúmeras vantagens, é uma peça muito democrática. Porém, a legging, ela tem algumas vantagens também. Se não usarmos ela de uma forma adequada, o que era? Para ser uma grande amiga nossa, deixar nosso look confortável, maravilhoso, acaba deixando nosso look, ó, bem deselegante e nada harmonioso, acaba ficando um estado feio. A legging, ela não pode ser muito apertada, estourando. Mas, se você vestiu a legging, vê que está muito apertada, não dá para pôr, porque ela acaba ficando vulgar. Se atentar na hora de escolher para não ser um cos baixo, porque a legging, ela já tem em si, por natureza, já é uma característica da peça, ter bastante elastano. Então, se você pega uma peça com muito elastano e com cos baixo, ela vai acabar dividindo tua silhueta. Toda vez que você for colocar uma parte superior, pense em peças mais amplas. Sempre colocando na parte de cima algo mais amplo, vai equilibrar melhor com a legging. Você quer fazer um look despojado num domingo, para você passear num shopping. Você pode pôr uma legging com um tenizinho. E na parte de cima, pode ser uma chute. Aí você brinca com uma jaquitinha que pode amarrar na cintura ou não. Você pode pôr um camisetão, uma blusa de alças largas. Então, são várias peças, várias ideias, que aos poucos você vai equilibrando o teu visual. Existem blusas que a parte de trás é mais comprida que na parte da frente. Ou você opta por uma camisa mais compridinha, que tem a barra bonitinha. Aí na parte da frente, você joga para dentro da legging. Ou você pode colocar um cinto, colocar uma maximata e jogar um cinto para ajustar ou na sua própria cintura alta ou na sua cintura mais baixa. Gente, sobre o calçado, em relação à legging, tome muito cuidado para não vestir a legging com rasteirinhas, assim, ou chinelo. Não fica tão bonito. Você pode pôr uma mule, por exemplo. Mule fica bem harmônico. Ela ajuda a dar aquela alongada na tua perna, também na tua silhueta. Um tenizinho fica excelente, super descontraído, moderno. É o próprio escarpão. Se você quer usar uma legging para o trabalho, você pode pôr a legging, uma camisa mais comprida atrás com um escarpão. Outra dica legal é pensar sempre na terceira peça. Blazers, coletes, jaquetas, tudo aquilo que a gente sobrepõe o nosso look. Existem hoje em dia no mercado muitos maxicoletes, que são aqueles que cobrem bubú. Gente, esse é incrível para montar looks com legging. Sobre o look trabalho, gente, com legging, esses maxi blazers ficam ótimos também. Você pode colocar o maxi blazer com uma legging em uma camisa e uma sapatilha, por exemplo. Se no teu trabalho você anda muito, quer ficar mais confortável. Bom, e a terceira ideia que eu trouxe para vocês é compor a legging com pullovers. Gente, fica tão elegante, tão moderno. Você consegue fazer até sobreposição de camisa. Amo esse look. Camisa fechadinha aqui até o pescoço. Coloca um pullover amplo e uma legging na parte de baixo. Fica super moderno. Você pode compor com uma bota, por exemplo, ou mesmo com um tênis, com sapatilha. Vai ficar ótimo. Gente, se jogue na legging, seja no inverno ou no verão. Vamos buscar o conforto e a nossa feminilidade que dá para caminhar junto sim, né? Ser uma mulher moderna, bonita, antenada e estar confortável. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Montei muito carinho para vocês. Curta meu canal se você ainda não curtiu. Aciona ali o sininho que aí você fica recebendo os vídeos em primeira mão. Todas as quartas-feiras eu estou no programa Mulheres da TV Gazeta e de terça-feira na Rádio ABC. Acompanhem. Será um prazer tê-las aqui. O Instagram é arroba suaelinha aí. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. O Instagram é um prazer tê-las aqui.